O apostolado é de gente muito simples, muito simples, eu sempre brinco com elas que se você vai numa diocese, como eu visitei tantas nesses anos, você tem aí 200, 300, 400 pessoas, a maioria mulheres, aí você pergunta assim, viúvas, 30% de viúvas, ou seja, gente que já tá resolvida na vida, já matou o marido, como eu brinco com elas, e que pronto, agora não tem mais o que fazer, oferecer a vida, rezar, tão feliz da vida, então nós temos que ajudar essas pessoas, dar qualidade de vida de fé, vida espiritual também pra elas, não são, eu já encontrei padres, não padre Leomar, eu quero são os jovens, padres moderni, né, eu quero são os jovens, jovem pra cá, jovem pra tudo na igreja e tal, eu falei, padre, pois é, então eu vou falar com as minhas meninas pra não contribuir mais com o dízimo, não, não padre Leomar, Ah, peraí, pede o dízimo aos jovens, jovens não tem dinheiro, então quem sustenta, inclusive financeiramente, são as minhas meninas do apostolado da oração, né. Não, aí você chega num momento que tem que fazer uma quermesse, aí quem é que vai fazer o vatapá, o baião de dois, apostolado da oração. É, muitas vezes que eu já vi também, olha, precisa arrumar as flores, não sei o que, pra ajeitar, não sei o que, no altar, apostolado da oração, que são as mais experientes, que conseguem ali organizar e tal, não sei o que, e isso é muito bonito, isso é uma coisa linda na igreja, né. E a gente tem percebido cada vez mais que, como é um movimento laical, de leigos mesmo, nós diretores, por isso nas dioceses do Brasil, geralmente o bispo nomeia um padre, um diácono, ou uma religiosa pra acompanhar o grupo, mas nós somos convidados a acompanhar, e não a interferir e atrapalhar, porque ele caminha por conta. Geralmente tem uma coordenação leiga que funciona muito bem em muitas dioceses, e funciona, porque afinal de contas, se nós tivermos que ficar tomando conta do grupo, ou de uma coordenação, não, o padre tem mais coisa que fazer, o diácono tem mais coisa que fazer, o próprio dele, né. Sim, sim, sim. Então a gente apoia, anima, mas deixa a coisa acontecer, né. Transcrição e Legendas Pedro Negri